Sonhei a vida, não quis acordar Um dia, vou viver como eu queria Sei que toda loteria Sempre cai um azarão Meu sonho, as varandas de Madri Ora está na Bahia Bala cheia de cifrão Minha galera Vai ter tudo o que eu quiser Passear na Baviera Fazer bomba no Japão Sou filho de Deus e devo ser alguém Por isso eu continuo a confiar O tempo vai passando e eu segui Sem medo de recomeçar Eu juro Eu conheço esse futuro É por ele que eu procuro Sei que um dia encontrarei O meu destino É tranquilo e cristalino Porque eu sei de menino Que eu sou amigo do rei Sou filho de Deus e devo ser alguém Por isso eu continuo a confiar O tempo vai passando e eu seguindo Sem medo de recomeçar E aí O tempo vai passando e eu vencer O tempo vai passar O tempo vai passar E aí O tempo vai passar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.